Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do Equipamento de Tênis. O nosso assunto de hoje é apresentar um review desta raquete que é a Diadem Elevate. Nesse caso aqui é a versão 2, já tem uma versão 3, nós também testamos, mas acabamos fazendo a opção pela versão 2, que consideramos superior até a versão mais recente. Nós vamos falar a respeito dessa raquete, que é uma raquete muito semelhante ao Wilson Blade, com um preço muito mais convidativo. Esse é o nosso assunto de hoje, tá? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá? Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma consultoria de equipamentos de tênis, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou no WhatsApp ou no Telegram. Também convido você a dar uma olhada aqui na parte de baixo, tem ali dois botões diferentes, um caso você tenha interesse de ser membro desse canal, tem ali o botão pra isso, e também tem um botão escrito Valeu, que é o botão que você pode usar pra ajudar o nosso canal, caso em algum momento o canal tenha também te ajudado na sua trajetória como tenista, tá? Muito bem, o nosso assunto de hoje é apresentar essa raquete, a Diadem é muito conhecida, a marca Diadem é muito conhecida por conta de fabricar cordas há muito tempo, né? Existem modelos da Diadem que são bastante conhecidos, principalmente a Solstice Power, que por sinal está nela aqui, né? A corda que eu uso nela é da mesma marca, mas ela também fabrica raquetes. E aqui eu tenho que dizer pra você que a Diadem já está na versão 3, esse modelo que eu tenho aqui da Elevate, que é a raquete que eu vou apresentar pra vocês, é a versão 2. Eu tive a oportunidade de bater com essa e de bater com a versão 3 e eu resolvi fazer a avaliação dessa aqui por dois motivos, primeiro porque eu achei ela melhor do que a versão 3, mais confortável, mais gostosa de usar e também porque eu encontrei essa raquete com preços excepcionais sendo vendidas no mercado livre. Então é uma raquete que tem um custo-benefício espetacular pra quem gosta, por exemplo, de uma Wilson Blade, né? Aquela Wilson Blade de 16x19, agora já está ali na versão 9, né? Com a pintura toda nova e tudo mais, quem usa aquela raquete, se usar uma dessa aqui não vai sentir nenhuma diferença em termos de prejuízo. Pelo contrário, ela dá uma jogabilidade muito semelhante, em alguns aspectos ela é melhor do que a versão 8, a 9 ainda não testei, mas a versão 8 da Blade 16x19 e ela tem um custo-benefício espetacular, né? Só pra que você tenha ideia, eu encontrei essa raquete no mercado livre sendo vendida a R$798, nós estamos agora no mês de março de 2024, né? Hoje você não vai encontrar uma raquete nova por menos de R$1.300, R$1.500 e daí pra cima, tá? Então, essa é a raquete que eu quero apresentar pra você como uma excelente opção em termos de custo-benefício com uma performance excelente. Vou apresentar pra você aqui as especificações dela. A Elevate tem uma cabeça de 98 polegadas quadradas, mesmo tamanho da Blade. Tem um tamanho, um comprimento padrão de 27 polegadas. Pesa aqui, do jeito que ela vem, ela vem com 305 gramas, mais aí corda, mais aí overgrip, mais aí o meu elástico, ela sobe para 330, 329, 330 gramas, pronta pra jogar, né? Uma raquete que tem um swing weight de 321, depois de encordoada, bastante razoável. Tem uma rigidez de 64, tem um perfil de 21,5 mm em sua totalidade, perfil reto, né? Não tem variação. E tem um padrão de cordas de 16 por 20. Diferente, por exemplo, da Blade que eu citei, não é 16 por 19, mas também não é 18 por 20. 16 por 20, né? E ela está aqui encordoada com uma corda Diadem Solstice Power de 1.25 com 50 libras, tá? Então essa é a característica, essas são as especificações dessa raquete. Eu vou apresentar pra você aquilo que eu encontrei em quadra, jogando com essa raquete, jogando dupla, jogando simples, fazendo treino, treino de direita, treino de esquerda, batendo e tudo mais, né? Nas várias situações que a gente passa em quadra, eu fiz esses testes em quadras de saibro, no nível do mar, a cidade onde eu moro aqui é no nível do mar, e também com bolas TecniFiber X1, tá? Então esse é o perfil do teste que foi feito com essa raquete, né? E eu vou apresentar pra você aqui aquilo que eu encontrei em quadra nessa raquete, tá? A Diadem Elevate começa pelo chamado Ground Stroke, tá? Ou seja, a troca de bolas de fundo de quadra. Achei a raquete bastante estável, bastante fácil de manusear, eu daria uma nota para o Ground Stroke de 8, né? 8 de 10, tá? Bastante fácil de fazer os movimentos, uma raquete bastante manuseável, não é uma raquete dura, não é uma raquete que você sinta, quando bate na bola, aquela sensação de raquete rígida demais, não é uma raquete que vibra demais, pelo contrário, uma raquete bastante confortável. Eu daria para o Ground Stroke, para a troca de bola no fundo de quadra, uma nota 8, muito fácil de fazer mudança de direção, muito fácil de bloquear bolas mais pesadas, tranquilo para a troca de bolas de fundo de quadra. O voleio, eu daria uma nota 8,2, acho que principalmente por conta de ser bastante manuseável, o peso dela ajuda, não é? É o peso aí de uma raquete, que é a chamada raquete all around, não é? É uma raquete ali em torno de 305, como é o peso dela, sem cordas, e aí então ela tem um manuseio muito fácil, muito fácil de bloquear as tentativas de passada mais pesada. Eu daria uma nota 8,2 para o voleio, tranquilo para fazer voleio, drop vôlei, o voleio de... A mesma bola de aproximação que você tem que fazer o movimento com ela, tranquilo, né? Voleio daria uma nota 8,2. Também gostei dela para sacar, daria para ela uma nota 8,3 no saque. Ela é muito semelhante à blade para sacar, tá? Praticamente é quase que uma blade com outra pintura, né? A diferença, obviamente, ela tem uma corda a mais na cross, mas a jogabilidade dela é muito semelhante, né? Se você bater com uma blade pintada desse jeito aqui, você não vai saber distinguir uma da outra de tanta semelhança que tem em termos da batida, tá? Então o saque eu achei muito bom, muito fácil de fazer os movimentos, muito manuseável para fazer o saque aberto para tirar o jogador da quadra, né? O saque com slice, também sem grande dificuldade para o American Twist, né? Daria uma nota 8,3 para o saque. A devolução de saque também achei bastante decente. Ela não é uma raquete com um peso mais elevado, então ela não tem uma estabilidade aí de uma Prestige Pro ou de uma Pro Stock, né? Obviamente, você não pode esperar isso de uma raquete com esse peso, mas eu daria para a devolução de saque uma nota 8. Bastante decente, né? Bastante fácil de bloquear, né? Não é problema, né? Bastante manuseável quando você tem que se movimentar rápido para bloquear a bola. Daria uma nota 8 para a devolução de saque dessa raquete. Vamos agora para os dois itens que são opostos. A potência e o controle. Eu diria que essa raquete tem uma potência, para mim, acima do que eu esperava, né? Por conta das características, do padrão de cordas um pouquinho mais fechado. Eu daria para a potência uma nota 7,9. Acho até, e daria para o controle, que é o oposto, uma nota 8. E aí você já deve ter percebido que eu estou dizendo o seguinte. Essa raquete tem um equilíbrio excelente entre potência e controle. Ela não é potente demais, não é uma puri drive da vida, né? Mas também não é uma raquete extremamente de controle, como seria, por exemplo, uma Prestige Pro. Ela tem ali esse blend, essa mistura entre potência e controle com um equilíbrio muito bom. Então, eu daria potência 7,9 para o controle, eu daria uma nota 8. Bastante fácil de controlar a bola, bastante fácil de mudar a direção, controle bastante decente, acima do que eu esperava para essa raquete, tá? O ponto mais alto, na minha opinião, dessa raquete é a manuseabilidade. Mesmo ela tendo um equilíbrio, eu não sei se eu falei do equilíbrio, acho que eu pulei o equilíbrio na apresentação das especificações dela. Ela tem um equilíbrio de 330 milímetros, né? E, portanto, bastante equilibrada também, né? Já com poucos pontos headlight. Mas ela tem uma manuseabilidade muito boa, muito fácil de fazer os movimentos, de fazer as batidas com velocidade na bola, quando é necessário. Eu daria para a manuseabilidade uma nota 8,7. Para mim, é o ponto alto dessa raquete, tá? É o que ela tem de mais destacado, tá? A manuseabilidade dela é excelente, eu daria uma nota 8,7. A estabilidade é bastante decente para o peso dela, eu daria uma nota 8 para a estabilidade. Não é, assim, extremamente estável, como seria uma Pro Stock, por exemplo, né? Eu até acho muito interessante, porque às vezes a gente faz aqui o review de raquetes Pro Stock, e uma das coisas que a gente sempre fala nas raquetes Pro Stock é que ela é extremamente estável. Você não vai encontrar praticamente nenhuma raquete, é muito raro você ter uma raquete Retail que tenha a estabilidade de uma Pro Stock. Nem dá para comparar uma coisa com outra. Mas essa raquete aqui, entre as Retail, ela tem uma estabilidade muito decente. Eu daria uma nota 8 para a estabilidade, sem maiores dificuldades, tá? Bastante decente a estabilidade que ela apresenta. Outro item que me chamou a atenção, ela tem uma rigidez média baixa, 64 é uma rigidez não muito alta, né? Nem chega a ser intermediária, ali próxima da baixa, né? Mas ela é bastante confortável. Eu estou usando aqui uma corda, que não é uma corda dura demais, é uma corda voltada para bater com giro, né? Com spin. Mas eu daria para o conforto uma nota 8,3. E também para mim é um dos pontos altos dela. É uma raquete muito confortável. E nesse sentido ela também lembra a Blade 16x19 na versão 8, que também é confortável, tá? Também é manuseável, também é confortável. Essa aqui, mesmo tendo um pouquinho a mais no seu RA de 64, um pouquinho mais do que a Blade 16x19, é bastante confortável. Eu daria aí essa nota 8,3, até 8,4 para o conforto. O fio dessa raquete eu gostei também, achei bastante decente. Não é uma raquete dura, não é uma raquete que você bate na bola e não tem tato nenhum. Eu daria uma nota 8,2 para o fio dessa raquete, tá? E os dois últimos itens, que são os efeitos, né? O topspin, que faz a bola quicar e subir, e o slice, que faz a bola quicar e descer. Eu daria uma nota igual para as duas, né? Tanto para o topspin quanto para o slice, eu daria uma nota 8,1, tá? Muito fácil de gerar os efeitos, sem dificuldade, principalmente quando você tem que fazer por conta da manuseabilidade, fazer o movimento para gerar spin, muito fácil. Mesma coisa o slice, né? Daria uma nota 8,1 para topspin e para o slice, tá? Então, dito isso, para quem eu indicaria essa raquete? Essa raquete, a Diadem Elevate, eu indicaria para jogadores intermediários ou intermediários avançados que queiram privilegiar principalmente a manuseabilidade e o conforto em uma raquete all around, tá? Volto a dizer, essa raquete eu encontrei com um preço extremamente convidativo, uma raquete com uma performance muito semelhante a uma Wilson Blade, de 16x19, com o preço quase a metade do valor que você vai encontrar a raquete da Wilson, tá? Então, indico essa raquete para jogadores intermediários e intermediários avançados que queiram manuseabilidade em uma raquete all around, tá? Fechando esse vídeo, quero só dizer para vocês que eu testei a versão 3, como eu disse lá no início, mas a versão 2 me pareceu melhor do que a versão 3. A nova mudou a pintura, ela está com uma pintura mais escura, essa aqui eu gostei mais a ponto de eu comprar uma para mim, né? E eu uso ela com bastante frequência para jogar dupla. É uma raquete muito manuseável, é muito fácil de jogar em dupla, muito fácil de você trabalhar na rede, né? Indico também para quem gosta de jogar dupla, uma raquete que vale a pena, tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos vocês.